O que é o Galo? O Galo pela esquerda e o Arana. Ao lado do Jemerson a gente tinha o Nathan Silva. À frente deles a gente tinha o Hever fazendo o papel de primeiro volante ali. E acima, à frente do Hever a gente tinha o Jair e o Zaratio, com meias articuladores. E o Atlético jogou praticamente com um trio de atacantes. O Hulk, o Sacha e o Keno. Veja bem, o Atlético começou o jogo, foi um jogo que iniciou de uma forma muito modorrenta. Eu não teria iniciado com esse time. Eu acho que o Mariano está precisando dar um descanso para o Mariano e dar uma chance para o Guga. Não porque eu acho o Guga um espetacular zagueiro, lateral direito. Mas ele não tem realmente tido uma oportunidade, já que o Mariano não tem se apresentado bem. Então acho que está na hora de dar uma chance para o Guga. Em relação ao Hever de cabeça de área, eu também não teria colocado. Embora ele tenha jogado como cabeça de área, barra, o terceiro zagueiro ali, mais centralizado. Mas eu não teria jogado com o Hever de forma alguma. Uma pena que o Neto, no momento em que ele teria uma chance maior, parece que ele foi punido. E retornaram com ele para o sub-20 por um ato de disciplina. Não estava se comportando bem como atleta. Isso foi falado, saiu inclusive no site de E. Mas é lamentável que os jogadores, e eu abri um parênteses aí, os jogadores, esses jogadores novos, são muito tendenciosos a isso. Eu acho que isso muito culpa a passagem de mão na cabeça desses jogadores. E também a má gestão de carreira feita pelos empresários desses jogadores, que acham que eles podem tudo. E o Atlético, o Hever, eu acho ele muito lento, muito lento, para ser um cabeça de área. Ele não tem velocidade de recomposição defensiva. Então, eu realmente não teria entrado com o Hever. Mas, ao longo da partida, o Hever se portou bem. Para a minha surpresa, foi um bom jogador. Não foi nada de excepcional na partida, mas foi um bom jogador. No primeiro tempo, ele transcorreu de uma forma assim, que o Atlético teve mais posse de bola, mas essa posse de bola não necessariamente era vinculada a uma questão de mais chances de gol. Foi pouquíssimas chances de gol no primeiro tempo. A gente teve, do lado do Atlético, uma chance muito boa, criada pela jogada pela direita, que o Hulk avança, passa, e vê o nosso Keno chegando centralizado ali, como centroavante. Toca para ele e o Keno perde um pouquinho do tempo da bola, dá uma passagem, dá tempo para o zagueiro chegar e impede a finalização. Já num gol praticamente aberto. Então, essa foi a grande chance que o Atlético teve. Mas o Keno se redimiu. Já no final do primeiro tempo, o Atlético tinha começado o jogo de uma forma muito fraca, a meu ver. Embora, como eu falei, tivesse mais posse de bola, não estava chegando com o lance de ataque. Embora o Atlético Goianiense também não tivesse, mas estava mais perigoso o Atlético Goianiense. Aí o Atlético dá uma melhorada substancial, passa a ter algumas pequenas chances, e tem uma parada técnica para a questão de hidratação, já que a umidade do ar lá em Goiânia estava muito baixa. E nesse retorno da Paratela, o Atlético voltou muito mal. Voltou realmente o Atlético Goianiense de novo a ter mais controle do jogo, mas também sem ter nenhuma chance espetacular. E o Keno, no finalzinho, já do primeiro tempo, ele se redimiu daquele lance que ele já havia perdido o gol, que o Hulk tinha feito a jogada para ele. E uma bola na qual ele falha também, a bola passa por baixo dos pés dele, mas não sai, ele consegue recuperar. E aí ele tem um vacilo da dupla de marcação ali pelo sistema defensivo à direita do Atlético Goianiense. E ele passa pelos dois zagueiros, passa por um terceiro e faz aquela famosa batida cruzada dele, fazendo facão. E a bola pega um efeito batida de chapa de pé muito bonito, vai rasteirinha no canto, indefensável. E o Atlético termina o primeiro tempo ganhando de um azena. Não era o placar, vou ser bem honesto, não era o placar que era o correto para aquele momento. Eu não vi o Atlético jogando futebol para estar vencendo. Eu acho que o placar mais correto ali seria um 0x0. Volta para o segundo tempo, o Atlético sem nenhuma modificação. E a gente tem, depois dessa questão, o Atlético volta de uma forma que me surpreendeu. Voltou bem melhor, o Atlético volta bem melhor. Tem algumas chances muito boas para fazer o jogo, para fazer o gol. Um, inclusive, com o Hulk, que o Hulk toca para o... na saída do goleiro. E a bola, o goleiro defende. Eu acho que ali faltou um pouquinho de mais toque de classe do Hulk, aquele toque por cima que ele fazia, aquela famosa cavadinha dele. Ok, a bola não entra, o Atlético não faz o gol, mas o Atlético continua dominando o jogo. E o Atlético tem chances muito boas ao longo dessa partida ainda. Ainda nesse segundo tempo. E, mais uma vez, o Atlético não aproveita. Aí começam aquelas substituições, que a gente já sabe de qual está o Tiago, que vai ocorrer no segundo tempo. A gente tem umas duas substituições já no intervalo de jogo do Atlético-Goianiense. Sai o Helder e entra o Jefferson. E sai o Léo Pereira e entra o Luiz Fernando. Mas o time do Atlético-Goianiense não melhora. E aos 13 minutos do segundo tempo, vem o nosso gol. Uma jogada construída muito pelo Sachi, que vai numa bola na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo. A bola da esquerda é cruzada novamente, para o Arana, cruza novamente em direção ao gol. A bola volta no Sachi, ele novamente ganha do zagueiro e cruza. E o Hulk só tem o trabalho de empurrar para o gol, literalmente. Toca no... O Hulk bate bem na bola e a bola entra fazendo o nosso 2x0. Isso dá uma certa tranquilidade para o Atlético. O Atlético-Goianiense faz mais duas vestidas, colocando dois jogadores em teste. São titulares, que é o Jorginho e o Elton Rato, com a saída do Luiz Eduardo e também do Shailon. Mas continua sem ter o melhor. O time do Atlético-Goianiense ficou muito bagunçado. O Atlético teve mais oportunidades. E aí a gente tem uma série de substituições com o Atlético-Fase. Aos 22 minutos do segundo tempo, sai o Zarathio e sai também o Keno. Entra o Ademir e o Rubens. E logo depois disso, aos 25 minutos, sai o Hulk, também sentindo uma lesão na panturrilha esquerda. e entra o Nath Fernandes. O Atlético ainda tem mais algumas oportunidades, mas não conclui bem ao gol. Em torno de mais ou menos de 27 minutos, a gente tem... Perdão, 27 não. Aos 32 minutos do segundo tempo, a gente tem as duas últimas substituições. O Jemerson sai. Eu quero abrir um parênteses aqui para o Jemerson, que fez para mim uma partida muito boa. Eu ainda o classifico como melhor em campo. Acho que a nossa dupla de zaga foi muito segura. E... Tanto o Jemerson quanto o Nath Silva. Mas eu vou dar essa de melhor em campo para o Jemerson pelo fato de ele estar vindo de um longo período de inatividade. Eu achei que foi uma boa partida, mas ele estava realmente cansado. Entra o Kaleb, né? E sai o Sachi e entra o Vargas. Aí a gente tem aquela recomposição, né? O Heber vai fazer o papel de zagueiro, né? E o Atlético fica aí no tradicional 4-4-2 mesmo ali, né? Fazendo a marcação. O Atlético Goianiense tem apenas uma chance, uma bola cruzada lá, que o atacante deles ganha na bola alta, mas a bola passa à direita do Hebertson. Foi um lance de perigo que eu me lembro assim. E o Atlético termina o jogo ganhando 2x0. Resumidamente, o jogo no primeiro tempo foi fraco. No segundo tempo, o Atlético jogou bem melhor, né? Teve mais oportunidades. Poderíamos ter feito um placar, inclusive, mais amplo. Mas eu acho que o que importa nesse momento é a vitória. O Gemson qualificou melhor em campo, mas tem que dar um destaque também especial para o Atlético, que jogou muito bem, né? E gostaria também de pontuar aqui os dois que eu acho que foram piores em campo, né? Eu acho que assim, eu vou dar o pior em campo realmente assim para o Zaratos, porque pela qualidade que ele tem, ele conseguiu errar quase tudo que ele produziu. Tem uma furada bizonha no primeiro tempo, uma bola dentro da grande área. Ele tenta pegar de primeira e fura. E o outro é o Mariano. O Mariano realmente tem caído muito. Volto a afirmar, eu acho que está na hora do Guga ter uma chance, porque o Mariano, ele tem assim, não tem sido efetivo no ataque, né? Ele não está chegando junto. Ele está fazendo muito cruzamento da intermediária que não gera nada. Ele está errando muito o passe. Então, eu qualifico esses dois como piores em campo, mas ainda vou dar o pior mesmo. Vou colocar o Zaratos aí, pela qualidade que a gente espera dele. É isso aí. Mas o que importa foi a vitória, uma vitória que não foi brilhante, mas que contou três pontos. E é isso que, nesse momento, o Galo estava precisando. O próximo jogo do Galo agora é no Mineirão, no dia 7 de setembro. Esperamos que a torcida compareça lá. Vai ser um jogo difícil contra o Bragantino. E é muito importante, muito importante, que a gente continue a vencer. Não estou nem almejando nada de título longe. Não vamos tentar iludir o torcedor, não. Mas o objetivo do Galo, nesse momento, é ficar entre os quatro ali, para garantir essa independência de ninguém. Uma vaga direta na Libertadores. Isso vai ser muito importante no ano de inauguração da nossa Arena, o ano 2023. Um abraço a todos. Boa noite.